Hoje eu vou ensinar para vocês como a gente usa a formatação condicional no Excel. Eu já criei aqui uma tabelinha simples, então são 20 alunos de uma classe qualquer, e eles têm notas que variam de 0 a 10. Essas notas são conceitos. Então os conceitos a gente considera, muito bom é maior ou igual a 9, o bom entre 7 e 9, o suficiente entre 5 e 7 e o insuficiente menos que 5. Eu já deixei aqui cadastrado, então é para a gente ir direto na formatação condicional. Eu venho aqui em formatação condicional, eu tenho várias opções, vou mostrar para vocês as principais. Realçar regras de célula. Então vamos não é maior que, menor que, entre, igual a texto que contém uma data que ocorre em valores duplicados. Eu quero o quê? Que esta minha célula, ela fique com uma apresentação mais bonita, de acordo com o conteúdo que eu tenho. Eu vou criar uma célula nova, só para você visualizar como é que seriam as coisas. Eu vou criar aqui um farol. Vou copiar o conteúdo, criei minha coluna farol, que tem o mesmo conteúdo da minha coluna D, então a minha F tem o mesmo conteúdo. Posiciono na primeira célula um valor, com conteúdo, que é a F4. Aí venho na formatação condicional. Realçar regras de célula. Eu vou escolher o quê? Eu vou escolher igual a. Se eu escolher texto que contém, o que acontece? Eu tenho o MB e o IB. Eles têm a letra B em comum. Eles têm aqui a letra B em comum. Não pode. Ele vai se confundir. Então eu coloco igual a. E aí vamos lá. Primeira. Vermelho claro e texto vermelho escuro. Ah, eu vou colocar o insuficiente assim. Ok. Não aconteceu nada. Por quê? Porque eu contei o do MB. Eu vou deixar ele para o fim. Formatação condicional. Regras de célula. Igual a. Eu vou colocar o suficiente. Suficiente. Eu vou deixar na letra... Vamos ver. Eu vou colocar para o enchimento amarelo. Para o suficiente. Ok. Formatação condicional. Não aconteceu nada ainda. Vocês podem ver. Formatação condicional. Igual a. B. Não tenho muitas opções aqui. Então eu vou deixar... Texto vermelho. Vai. Só para dar um exemplo. Texto B. Vai ser texto vermelho. Não aconteceu nada. E aí por fim agora eu vou cadastrar o MB. Então. MB igual... Vou deixar ele com o verde. Tá bom? Então vamos ver. Ok. Ó. Já mudou a cor. Você vê que tem o verdinho aqui. Você clicando aqui do lado. Ele vai copiar essa regra de cálculo para todas as demais células da minha coluna. Então. Deu duplo clique. Pronto. Olha. Está vendo? Ó. Tá? Então B, S, I, B. Então todos estão nas cores destacadas. Cada um com a regra que eu cadastrei. Vamos para o segundo exemplo. Só que agora eu vou usar as notas. Tá bom? Eu só vou deixar a coluna aqui para não perder o que a gente está fazendo. Tá? Então eu vou cadastrar um farol 2. Vou copiar os dados da coluna C. Então criei minha coluna farol 2. Então agora eu vou usar uma outra opção da formatação condicional. Que é barras de dados. Para enchimento de gradiente, vou usar o azul. Ao clicar, ele já deixou um azul um pouquinho mais forte aqui para o meu canto esquerdo. Vai clareando até o meu canto direito. Vou aplicar nas demais células. Você vê que os valores, olha só. Tem uns que ele pinta mais e outros menos. Por quê? Ele pega a média aqui dessas células e vai aplicando nas demais. Vou criar um terceiro farol. Mais uma vez, eu vou criar na coluna ao lado para você ver as diferenças. Para o terceiro farol, posiciono aqui na J4. Vou escolher a opção escala de cores. Então vamos... A primeira aqui, vai. Escala de cores. Ele já deixou aqui nesse verde. Vou pintar para as demais. Também ficou legal, né? Ficou bem colorido. Vamos para o farol 4. Vou usar a opção conjunto de ícones. Olha só que legal. Para você ver o que acontece, eu vou usar exemplos com 3, 4 ou 5 indicadores para você ver as diferenças. Então primeiro, eu vou fazer esse direcional aqui. Clico nele. Ok. Você vê que ele já colocou uma setinha para cima. Cliquei. Pego aqui no pincel de formatação. Como que o Office trabalha? Ele vai pegar os elementos mais centrais e fazer um desvio em relação a esses elementos mais centrais. Para o 5, cliquei aqui na N4. Agora eu vou escolher uma outra formatação condicional. Vou pegar um com 4 elementos. Esse aqui, 4 elementos. Bolinha azul. Clica aqui no N4. Vai para o pincel de formatação. E aí você passa a formatação para as demais células. Olha, já tenho 4 classificações. Evidentemente, como aqui tinha 3 e aqui tem 4, você vê que tem cores aqui que são diferentes. Vamos para mais um exemplo, com 5 agora. Então, farol 6. Vou colocar agora o conjunto de ícones. Vou colocar um que tenha 5 classificações. Mais uma vez, cliquei. Vou no pincel. E arrasto. Você vê que é pequenininho? Você pode até estar se confundindo. Não, está na mesma cor. Não, está em cor diferente. Vamos fazer uma agora com a regra dos primeiros e dos últimos. Então, eu vou usar o acima da média. Vermelho claro e texto vermelho escuro. Vamos deixar assim. Ok. E vamos colocar também que eu abaixo da média. Vamos deixar com o amarelo. Tá? Ok. Pinto. Mais um exemplo. Eu vou fazer o que? Vou colocar regras numéricas. Então, eu venho. Formatação condicional. Regras de célula. Ah, se é maior do que 9, eu quero o verde. Se é maior que 7, se é maior do que 5. E se é menor do que 5. Inicial de formatação. O que aconteceu aqui? É o que eu queria te mostrar. Então, eu tenho regras em conflito. O Excel vai pegar o quê? A ordem que está cadastrada. Vamos ver qual é a ordem. Gerenciar regras. Menor que 5, maior que 5, maior que 7, maior que 9. Então, eu tenho que arrumar isso aqui. Você vê que o número 5 em si, eu não cadastrei. Você vê que maior que 7, maior que 9 está a mesma coisa. O importante é que antes de você começar a cadastrar, você estabeleça a ordem para evitar esse tipo de conflito. Qual seria o jeito correto de fazer esse cadastro? Eu vou apagar tudo. Vou começar tudo do zero, para você não se confundir. Descrito as regras. Formatação condicional. Venho aqui. É menor que 5. Outra regra. Coloco entre 5, ou seja, maior ou igual a 5, e tem que ser menor que 7. Então, eu coloco 6,999. Outra formatação. O bom, que é maior ou igual a 7, menor que 9. Então, é entre 7, maior ou igual a 7, menor que 9. 9, ou seja, 8,9, ok? E agora, sobrou o que? Maior ou igual a 9. Mas eu não tenho maior ou igual a 9. Então, o que eu faço? Entre 9, e eu sei que o maior valor é 10. Agora, eu vou colocar o verde escuro. Ok. Mesma coisa, venho no pincel. Passo para as outras células. Ordenei aqui, para você visualizar melhor, então, como se comportam as cores e os símbolos na formatação condicional. Certo, pessoal? Dá para você brincar bastante com isso daqui. Muito obrigado, esse foi mais um Marcão Flix, e até a próxima! E aí E aí E aí E aí Tchau.